Olá, você que acaba de descobrir a Atibaia TV neste canal do YouTube, sinta-se bem-vindo. Aqui nós teremos uma programação diversificada, todos os dias novidades, com o melhor do que acontece na cidade de Atibaia. Clique nas matérias, veja todo o seu conteúdo, participe! Estamos aqui desenvolvendo todo esse trabalho exatamente para você que nos assiste. Venha e participe junto com a gente. Vamos fazer a Atibaia TV crescer cada vez mais como um canal inovador de comunicação na cidade de Atibaia.